METRICS E aí Ai Por que botei no carro? Maneto, o cara tem um monte de machinho Também tu bate em um machinho Arruma que nem uma de fora Ai, me dá um anjo quando a gente faz assim Ô Gabi, ô Fernandinho Aiiiii Ô Fernandinho Ai, doeu no braço Vai, doeu no braço Ai, doeu no braço Chega assim, ô Fernandinho E aí